Mais um sucesso pra galera! A Parada Nacional, o Brasil inteiro cantando com Leonardo! Tenho medo Quando você pediu que a gente desse um tempo Meu coração bateu sofrendo em silêncio Me deu vontade de pedir não vá embora Deu medo Aí me segurei pra não chorar por dentro Quase cheguei a te odiar nesse momento Meu coração quase parou Naquela hora E matamos nosso medo Abraçados por tua alma e coração E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez Nossa paixão Pode o mundo acabar Pode o tempo parar Tudo acontecer Que eu não vou te perder Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Meu amor Por você Por você Obrigado Obrigado E matamos nosso medo Abraçados por tua alma e coração E o sol E o sol nasceu mais cedo Acendendo outra vez Acendendo outra vez Nossa paixão Pode o céu desabar Pode o céu desabar Pode o céu desabar Pode secar o mar Só não pode morrer Eu amo por você Eu amo por você Obrigado Com sucessos de Leonardo Domingão Dez anos